Fala galera, aqui é o Balto, aqui é o Balto com mais um vídeo de last day da nossa conta, começando do 05 galera, e nesse vídeo aqui ó, eu vou partir aqui para o Banker Alpha. Se você não viu galera, a gente fez uma sequência de vídeo aí, passando e explicando, dando dicas do Banker Alpha com protocolo ativado, tá? No caso aqui é a Casa Marta Alpha, ativamos o protocolo e pegamos aqueles, aquelas signos, aqueles bilhetinhos, aquelas medalhinhas, seja lá como você queira chamar, e eu falei que eu não ia pegar a caixa do disquete, porque o Balto não está completo, mas eu vou arriscar, tá? Eu espero que a primeira caixa não venha infectada, senão eu vou me lascar um pouco. Então galera, vamos pegar aqui ó, esses aqui foram os que eu consegui juntar, né? Esses bilhetes, esses aqui ó, né? Vamos lá, eu quero jogar ali, e pegar o disquete, mas se for novo, se inscreva, deixe seu like, lembrando que tem vídeo todos os dias, quatro vídeos por dia, onze da manhã, duas da tarde, cinco da tarde, oito da noite, e todo dia também tem vídeo novo lá no meu segundo canal, às meio-dia. Então, o primeiro link na descrição, eu sempre estou deixando os vídeos novos lá, então acabando esse vídeo, vai lá galera. Aqui, nós temos a sala especialista, que a gente ativou o protocolo, né? E o que a gente conversar com ele, galera, ele já fala ali, né? Lembrando que essa aqui dá mais ponto, essa aqui ir para baixo, essa aqui depois, tá? Ó, vou colocar de um em um aqui ó, tá? É como se galera, essa aqui ó, deixa eu dividir aqui ó, beleza. É como se, tá? Esse aqui fosse o bilhete vermelho, esse amarelo e esse o verde, né? Então esse daqui ó, deixa eu ver ó. Ele nem mostra os pontos que a gente consegue, né? Achei que eu, não é igual aqui lá do, lá do laboratório que aparecem os pontinhos não, né? Então, aí subiu, né? Então vamos jogar aqui ó, ó, eu não quero jogar tudo porque eu não quero encher tudo ali ó, né? Ó, será que vai dar para pegar? Será que vai dar para pegar a galera? Ó, vamos colocar mais desse daqui ó. Ó, vou colocar esses doze. Coloca esses oito. Ó, tá quase, tá na porta galera, tá na porta de conseguir aqui ó. Vamos colocar mais dois de você. Acho que só um desse que já vai. Ó, já pegamos galera. Esse aqui a gente vai deixar para depois ó. E vamos aqui ó, vamos receber o disquete, tá? Aqui acontece uma coisa que eu acho muito ruim, tá? Porque aqui ó, cada level, ó, no level 3 a gente consegue esta arma que é ali, né? No level 6, essa modificação. No level 9, uma SCAR. No level 12, essa daqui. No level 15, essa arma. Isso é muito ruim, porque o melhor disquete é essa arma do level 3. Ela é uma arma muito ruim. Então a gente vai ficar, passar o protocolo, gastar aquele time de arma para conseguir aquela arma. Não compensa. Só que, para a gente pegar mais disquete, a gente é obrigado a pegar ela. A mesma coisa é aquela modificação azul ali. A SCAR também é ruim, porque na caixa, além de vir SCAR, vem outras armas. Assim como o level do lança-granada. Que além do lança-granada na caixa, vem ele e outras coisas, né? Essa modificação aqui eu não lembro qual que é. Para dizer se é boa ou não, tá? Então o certo para mim seria todos os levels da disquete, né? Mas infelizmente não é assim. Então a gente foi ali ó, para o level 2. A gente já começa com o level 1 e foi para o level 2. Aí a gente pega o disquete aqui, galera, e coloca aqui ó. Espera que ele vai dar uma coordenada, né? Para a gente pegar ali a caixa. E ele fica ativo por 12 horas. Depois que colocou esse disquete, por 12 horas você pode ir lá pegar. Lógico, você vai pegar a caixa uma vez só. Mas tem 12 horas aí. Ah, não vou pegar agora. Coloquei esse disquete aqui, a luz acabou. Então, você tem tempo de 12 horas para ir lá pegar. E se você quiser pegar mais disquete é só invadir o protocolo ativado, como eu fiz nos vídeos aí. Só que, galera, invada aí somente, tá? O segundo andar e o terceiro andar, como eu fiz. O quarto andar não invada, porque além de gastar muito mais itens, muito mais armas, não dá muita coisa, né? E galera, essa localização do disquete é a melhor caixa que tem no jogo. Apareceu aqui, ó. Colocar em exibir lá do outro lado. Lá nos cafundel do Júnior, ainda colocaram longe. Então, esse daqui, ó, é um avião que passou e jogou aquela caixa ali e ficou apitando. Ficou perdido. E o disquete mostra qual é a localidade que ela tá. Foi isso que aconteceu. Só que ela tem um porém. Ela pode vir normal, que a gente pega e abre. Ou ela pode estar infectada, galera, com o vírus zumbis, né? Se ela estiver infectada, a gente não consegue abrir. A gente tem que pegar ela, colocar em cima da moto e levar lá pro banho ácido pra ele desinfectar a caixa. Aí a gente abre. Quando vem caixa infectada, quer dizer que ela é melhor do que essa normal. Só que, no momento, eu não tenho banho ácido. Se caso vier a caixa infectada, eu vou ter que deixar ela na moto, beleza? Porque não dá pra pegar ela e jogar na base. Porque se pegar ela e jogar na base, vai vir um tanto de zumbi. Inclusive, tem vídeo aí no canal mostrando isso. Só que eu acredito que a primeira caixa não vai ser infectada, tá? Eu tenho essa... Porque ela demora mais pra vir. Caixa infectada aí, ó. Ó. Opa, opa. Aí vamos ver qual prêmio que é, galera. Qual prêmio que a gente vai pegar nessa caixinha aí. Opa. Já era, já era. Ó, ó. Tem outro zumbi ali. Ó, ó, galera. Não vem com a caixa infectada. Quando ela vem infectada, ela vem toda vermelha. E ela já vem quebrada ali no chão. Opa, opa, opa. Calma. Você tá nervoso, bicho. Você tá muito nervoso. Por que você tá com essa nervosidade toda? Então, vamos lá, ó. Vamos colocar a melhor caixinha aí do jogo, galera. Tomara que venha aí lança granada. Tomara, 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 tomara. Vamos ver o que vai vir. Vem aí, galera. Ó, veio dois C4s. Muito bom, né? Veio aqui, ó. Roupa da SWAT. Muito de boa. Só que não veio lança granada. Ó, foi um C4 aqui. Ó, pra você ver, ó. Duas arminhas, né? Aí, geralmente, vem lança granada e SCAR, tá? Que é muito bom. E usou só item bom. Só item stop, galera. Muito da hora essa caixa. Se ela tivesse infectada, aumentaria a minha chance de conseguir lança granada, tá? Mas aqui nessa normal também vem o lança granada. Então, esses itens que estão aqui, eles viriam melhores se fosse na caixa infectada. Então, a caixa infectada é boa, mas só pra quem já tem um banho ácido montado, ok? Aí, ó, sensacional. E é como aquilo que eu falo... Ih, que nem cabe aqui, ó. Eu quero levar esse estranho. Pra onde tá o meu moto? Até como eu falei com vocês, né? Essa caixa aqui não compensa o gasto de arma que a gente teve, né? Lá no protocolo ativado. Então, essa caixa aqui é somente como se tiver... É uma troca de itens, né? Tipo, você já tá ali com cheio de arma. Não tem mais onde pôr arma. Você vai invadir o protocolo ativado. E de troca, você vai conseguir C4. Você vai conseguir uma arma melhor, que é uma VCS, que também é uma arma rara. Tem AK, que você não consegue muitas vezes. Você consegue a SCAR. Você consegue lançar granada. Beleza? Então, no começo aqui, no leve que a gente tá, não compensa ficar invadindo o protocolo ativado. Porque a gente precisa de arma e tudo mais. Mas mais pra frente, a gente vai fazer mais invasão. Mas pelo menos pegamos uma aí, ó. E vamos levar essas raridades pra nossa base. Se gostou, deixe seu like. Não se esqueça de clicar no primeiro link da decisão. E vai lá dar uma olhadinha no meu vídeo novo no segundo canal. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Fiz no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok e assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.